Vamos ao trânsito na nossa capital, quatro retornos foram fechados na Avenida Presidente Kennedy, Zona Leste de Terezina e o resultado dessas alterações a gente confere a partir de agora com o nosso repórter Rony Oliveira que está ao vivo lá no local. Ô Rony, como é que está a movimentação por aí? Eu percebo o intenso fluxo aí na Avenida Presidente Kennedy, o pessoal está comentando a respeito dessas alterações? Quais são os detalhes? É com você, bom dia. Oi Trace, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Piauí no ar. Sim Trace, o trânsito por aqui já está ficando intenso, nesse momento ainda não há nenhum engarrafamento, a gente sabe que aqui nessa via especificamente da Avenida Presidente Kennedy é comum que durante esse, principalmente durante esse horário de pico, a rua fique congestionada, vários carros fiquem por aqui esperando para conseguir trafegar. Como ainda está cedinho, as pessoas estão começando a sair de casa, no momento o trânsito está seguindo aqui, o fluxo bem tranquilamente, apesar da intensidade. Mas exatamente, Trace, a gente vai falar sobre justamente essa modificação que está acontecendo aqui a partir de agora. Acontece que esses pontos de retorno foram fechados aqui na Avenida, devido à instalação de um novo semáforo aqui, bem no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy, com a Avenida Aviador Rocine Morada Luna, que fica aqui na Zona Leste de Teresina e dá acesso ao bairro Vale do Gavião, que é um dos grandes bairros aqui da cidade, que tem crescido constantemente e tem tido uma movimentação intensa sempre. Então, devido a esse novo sinal que foi instalado, esse novo semáforo que foi instalado aqui na região, esses retornos precisaram ser fechados, segundo a S-Trans. Acontece que com o fechamento desses retornos, alguns motoristas, motociclistas e alguns pedestres até, estão reclamando por conta do maior... de ter que trafegar mais para poder conseguir fazer o retorno e ter acesso a essas fias. Então, a gente entrou em contato com a S-Trans, que explicou que, de fato, esse sinal foi instalado no último dia 22 de junho, para poder melhorar o fluxo aqui na região. Inclusive, ressaltou que foi um pedido dos próprios moradores aqui da região e também das pessoas que têm esse costume de poder pegar esse trajeto para ir trabalhar, para ir para a escola, mas que fazem esse trajeto todos os dias. Então, foi um pedido da própria comunidade. E agora, algumas pessoas têm reclamado por conta desse maior tempo para poder chegar ao seu destino por conta do fechamento desses retornos. Eles foram fechados nos pontos onde eles funcionavam e foram abertos um pouquinho mais para frente, né? Com um espaço maior para que as pessoas consigam ter esse acesso. Como eu falei anteriormente, segundo a S-Trans, a justificativa é que esse sinal foi instalado por conta de pedido feito pelos próprios moradores e pessoas que trafegam aqui pela região. Como eu disse lá no começo do Ao Vivo, nesse momento, o trânsito por aqui segue bem tranquilo. Apesar do intenso fluxo, não há congestionamento, mas as reclamações são de que nesses horários de pico, especificamente, sete da manhã, cinco da tarde, que é o horário que as pessoas estão indo trabalhar ou voltando dos trabalhos, essa região fica bem congestionada e tem prejudicado o acesso dessas pessoas e, consequentemente, atrasando para os compromissos ou para a volta para casa. Mas a justificativa é essa. É que foi feito no intuito de poder melhorar o acesso dessas pessoas, principalmente nos horários de pico. Três. Rony, obrigada pelos detalhes. Realmente é uma questão de adaptação e, é claro, é ver na prática, no dia a dia, se essas mudanças realmente vão funcionar e surtir esse efeito positivo. A gente vai seguir acompanhando daqui. A gente vai seguir acompanhando daqui. A gente vai seguir acompanhando daqui.